Depois que vocês assistirem o meu vídeo, entrem no canal da Marcela Nascimento e assistam o vídeo Como Imprimir Tecido com Impressora. Entra lá gente, se inscreva que tem muitos vídeos legais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom pessoal, hoje eu vou fazer um baú. Vou usar essa caixa aqui de sapato, ela já tá bem velhinha, tá? Tá até feiosa assim, ó, tá manchada de tinta. Se a caixa não for nova, não tem problema gente, dá pra usar também. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar. Eu reforcei as dobras dela com fita crepe, por enquanto, tá? Todos os cantinhos dela eu reforcei com fita crepe. Tá todinha reforçada, mas eu ainda vou reforçar ela mais. Só que primeiro nós vamos fazer essa parte aqui. Eu usei papelão e já recortei aqui, olha, um círculo. Eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Olha, eu usei a tampa da minha panela. Tem que ser um círculo no diâmetro dessa tampa aqui, ó, dessa lateral aqui da caixa. E essa minha tampa, ela dá o tamanho certinho, ó. Então eu usei ela. Você vê aí uma tampa, vê um prato. E conforme eu for o tamanho da caixa de vocês, né? Aí eu recortei, né, assim. Coloquei no papelão, risquei o papelão, ó, e depois eu só recortei. Então nós vamos colocar aqui, ó, dos dois lados. Um círculo só. Agora, gente, eu vou pegar esse círculo e vou dividir ao meio. Eu vou medir aqui a metade dele. Vai ser um lado... a metade pra cada lado pra ficar aqui. Deixa eu pegar isso aqui pra apoiar aqui. Pego o estilete e a régua. Coloco aqui na marcação. Você vê a medida aqui pra poder ficar dividido no tamanho igual. Pronto, olha. As duas na mesma medida. Agora, eu vou pegar e vou prender aqui, olha. Eu vou colar aqui, ó. A cola ideal pra colar aqui seria, no meu caso aqui, né, seria cola quente. Mas eu não liguei a cola, gente. Eu tô sem cola quente agora. Então eu vou passar a branca mesmo. Mas é melhor você usar a cola quente, tá? Porque vai prender muito mais rápido. E eu vou reforçar isso aqui com uma fita crepe. Que é pra não cair, tá? Olha, gente. Prendi. Tá? Coloquei por dentro também. Por enquanto, vai ficar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra outra parte. Eu prendi, gente, a aba, né, das laterais. E fiz uma papietagem, que é pra ficar bem preso aqui, tá vendo? Eu tinha colocado só a fita crepe. Aí depois eu vim e coloquei. Fiz a papietagem. Só nessa parte aqui que é pra segurar. Já tá sequinho. Ó, e na parte de dentro também, ó. Aí fica bem duro, bem firme. Aí, como eu fiz naquela maleta, eu fiz nessa aqui também, olha. Papietei aqui, que é na dobra da caixa. Nas laterais, nos cantinhos da caixa. E nesse caso aqui, eu papietei o fundo também. Tanto dentro, como por lá de fora. Porque essa caixa aqui, ela é bem mais mole do que aquela que eu fiz a maleta. E eu quero que ela fique bem dura. Então, agora, gente, o que que eu fiz? Pra fazer essa cobertura aqui, eu peguei o papelão e recortei na medida aqui, no tamanho que vai entrar aqui, né, daqui até do outro lado aqui. Isso aqui, gente, olha. Olha o papelão, ó. Cortei o papelão no tamanho aqui. No meu caso aqui, tá ultrapassando um pouquinho, que eu sempre deixo um pouquinho, pra não dar problema na hora de eu colar. Aí, o que que eu fiz, gente? Ele tá envergado assim, porque ele tava assim, ó, normal. Aí, ó, pra ele dar essa envergadura aqui, é só você ir fazendo um rolinho com ele. Que aí vai quebrando a fibra do papelão e fica mais fácil na hora de montar. Aí ficou assim. Então, agora eu vou colar ele aqui. Vou usar cola quente, só pra prender aqui. Mas depois eu vou usar fita crepe e vou papietar também. Olha, gente, o que que eu faço, olha. Eu vou passar cola. Aqui, ó. Aos pouquinho, tá? Aí eu venho com o papelão rentinho aqui, ó. E faço isso, ó. Aí eu vou fazendo nela toda, no papelão todo, ó. Coloco aqui. Até onde tem que ser. Aí eu venho e assento o papelão em cima, ó. Pronto, gente, olha. Tá colado esse lado. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Aí agora, eu vou colocar... Aonde eu passei a cola aqui, gente? A cola quente? Eu vou colocar pedaços de fita crepe. E depois eu vou papietar. Eu papietei no fundo, na lateral, aqui, que é a dobra. E aqui na lateral também que eu ia papietar só. Mas aí eu resolvi e papietei ela toda, olha. Tá? Porque aí, assim, ela fica mais durinha. E fica melhor pra eu trabalhar com ela. Garante o trabalho, né, gente? Eu vou passar... Já que eu não tenho a massa acrílica, eu vou passar o gesso aqui. Então você me acompanha pra você ver como que eu faço. Eu vou preparar a massinha de gesso. Não tem medida, que eu tô fazendo de olho. Vou colocando o gesso. E vou mexendo até eu ver o ponto que eu quero. Olha. Aí esse ponto aqui, ó. Tá bem ralinho, olha. Aí agora, eu vou pegar a peça, ó. Venho com o pincel. Vou fazendo isso, ó. Faça um pouquinho, aos poucos, a massa. Que é porque senão vai endurecer. Essa técnica aqui dá um pouco de trabalho, né? Mas vale a pena, né, gente? Que fica um trabalho muito bem feito, muito bonito. O que que adianta você fazer um trabalho rápido, uma peça rápida e não ficar legal, né? Quanto mais elaborada a sua peça ficar, mais bonita ela fica. Ainda mais que a reciclagem, né, gente? Então vamos caprichar aí. Eu vou passar essa mão toda. Vou deixar secar e depois eu volto. Bom, pessoal. Passei a primeira mão de gesso. E agora eu vou passar novamente, a segunda camada. A mesma coisa, eu fiz aquela massa, rala e agora eu vou passar novamente. Uma dica, gente, olha. Aqui como meu baú ele abre assim, essa parte aqui fica pra dentro, essa parte de baixo. Então, eu passei uma camada aqui e vou passar mais uma. Só, nessa parte aqui, gente, eu não passo mais, tá bom? Aí agora eu fecho, ó, e vou passar assim agora, ó, sem abrir aquela, sem abrir a tampa. Porque, gente, senão vai ficar muito grosso. Aí a tampa não vai abaixar, não vai encaixar. Bom, gente, eu já passei o gesso. Eu dei três demãos de gesso, olha. Ficou desse jeito, já tá sequinho. Dentro eu não passei. Mas ficou assim. Aí agora eu vou lixar isso aqui que é pra deixar mais lisinho. E pra tirar as imperfeições. Vou usar a lixa. A lixa que você tem em casa, você usa, tá? E eu vou usar essa aqui, que é a que eu tenho. Deixa eu ver de que que é. Essa aqui é lixa pra madeira. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei qual é o número aqui, se é esse B120 ou se é esse 330. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não entendo isso. Olha. Aí você vê aí, ó. É essa aqui que eu tô usando, de madeira. Aí eu vou lixar ela toda e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Eu passei o gesso. Aí eu lixei, bem lixadinho. Mas eu lixei bastante mesmo. Que é pra tirar todas as imperfeições. Aí ficou assim, ó. Por isso até que tá aparecendo aqui o jornal. Porque eu lixei bastante mesmo. O que eu queria mesmo era nivelar, né? Deixar bem lisinho. Pro trabalho que eu vou fazer nessa aqui, eu vou pintar ela toda de branco. Tô usando aquela cinta PVA. Tá bom? No meu caso, eu vou pintar aqui de branco. Porque é a cor que eu vou usar. Se você for pintar de outra cor, você é só vir direto e já começar a pintura. Tá bom? Então, eu vou pintar aqui e depois eu volto com vocês. Pra vocês verem. Bom, pessoal. Passei umas três demãos de tinta branca. Por quê, gente? Porque eu vou deixar ele branco, tá? Então, agora, gente. Eu vou fazer uma decupagem no baú. Mas antes, eu vou aplicar um alto relevo nele. Assim, olha. Escolhi esse extenso aqui de borboleta. Então, eu vou fazer uma massa em alto relevo aqui pra passar aqui. Então, acompanha comigo a receitinha da massa. Eu vou fazer só um pouquinho, que é pra fazer só isso aqui mesmo. Uma colher de maisena. Uma colher de cola. Uma colher de tinta. Ó. Tinta branca, tá? Essa tinta é aquela tinta PVA. Branca. E agora, eu vou fazer uma misturinha aqui. Pra formar uma massinha. No lugar da maisena, você pode usar o gesso também, que dá certo. Então, gente. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar atravessado. Eu vou usar uma faca. Que eu tô sem espátula. E vou passar aqui, ó. Aí, gente. Outra coisa. Eu tô fazendo branco assim, porque eu quero a peça branca. Entendeu? A peça é branca. O baú é branco. Então, eu quero esse alto relevo branco também. Que é pra ficar... Tipo esse aqui, olha. Na xícara que eu fiz, olha. De papietagem. E fiz esse alto relevo aqui. Tá vendo, ó? Eu quero que fique assim, todo branquinho. Mas, se você quiser, você pode fazer colorido, tá? Aqui onde eu usei a tinta branca aqui, quando eu misturei. É só você usar a tinta da cor que você quiser. Tá bom? Agora, eu vou tirar. Algum borrado que ficou aqui, eu vou retirar enquanto a massa tá fresca. Agora, é só deixar secar normalmente. Prontinho, gente. Olha, eu fiz. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, olha. Tá vendo, ó? Fiz as borboletas em alto relevo dos dois lados. Desse e desse, olha. Então, agora, gente, eu vou fazer a decupagem aqui em cima, tá? Eu vou usar o papel de presente, olha. Escolhi esse aqui de borboleta, ó. Tá bom? Quem ainda não assistiu, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, onde eu mostro como tratar o papel de presente para decupagem, tá? Eu recortei as borboletas, olha. Que como vem assim, olha, várias borboletas, né? Aí eu recortei e tratei, tá bom? Vou usar a cola para decupagem. Eu recortei e tratei, tá bom? Eu recortei e tratei, tá bom? Prontinho, gente. Eu já fiz a decupagem, ficou desse jeito, olha. Tá vendo, ó? Eu não vou fazer até embaixo, tá? Eu fiz apenas em cima da tampa. Que é pra não ficar muito carregado, né? Então, agora, eu vou fazer as anteninhas de borboleta aqui, com preto, com tinta preta. Peguei aquele pincel zero, né? Aquele pincel bem fininho. E vou usar a tinta PVA. Eu vou puxar aqui as antenas. Ó, uns risco bem fininho, tá, gente? Ó, pra ficar delicado. Vou fazer isso em todas as borboletas. Prontinho, gente. Olha, fiz as antenas, olha. Puxei as antenas, ficou desse jeito, ó. Ficou muito mais bonitinho, né? Como eu fiz esse baú aqui, gente, daquela caixa de sapato que ela é emendada, que ela passa por baixo, assim, olha. Não, por baixo não. Por cima, assim, da caixa, da parte de baixo, né? Não é aquele que fica encostado assim, né? Eu não fiz assim, eu fiz descendo assim. Então, eu tenho que colocar um puxador aqui, que é pra não ficar pegando por aqui, né? Já pensou? Toda vez que for abrir, pega assim. Não, né? Melhor ter um puxadorzinho aqui. Então, eu escolhi esse puxador aqui, redondinho, olha. Se você tiver dificuldade, você mede, né? Com a régua. Tô usando a tesourinha, ó. De ponta fina. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui mesmo, olha. Aí, agora eu venho com a chave de fenda, gente. Tenho que abri-lo aqui. E vou prender aqui com a chave de fenda. Eu vou enroscando, rodando aqui a chave. Que é pro parafuso entrar todo. Então, ele ficou desse jeito, olha, gente, olha. Ainda com o mesmo pincel fininho, gente, e a tinta preta, eu também vou fazer uns risquinhos embaixo da borboleta, tá? Que é marcando assim o caminho dela, tá bom? Que eu acho que fica mais charmoso, mais bonitinho assim, gente, olha. Só vou fazer alguns risquinhos assim, olha. Tipo assim, dando movimento na borboleta. Olha. Um risquinho bem simples, olha. Tá vendo, gente? Isso aqui, olha. Vou fazer em todas, olha. Que é pra marcar o voo dela, sabe? E fica mais bonito também. Envenizo ela toda, tá? Todos os lados, inclusive embaixo. Aí dentro, gente, eu resolvi encapar com o mesmo papel que o das borboletas, né? Que ficou desse jeito, olha, gente. Gente, então tá assim. Aí eu já passei um verniz, né? Como eu mostrei pra vocês, verniz acrílico. Aí, gente, eu já até comecei aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou usar essa tinta dimensional e vou fazer alguns pontos aqui. Aqui eu já fiz, olha. Passei aqui. Só fiz um monte de bolinha, uma carreira de bolinha aqui, ó. E aqui também eu fiz uns arabesco aqui. Não dá pra ver se você vê, porque tá todo branco, né? Mas é assim mesmo que eu quero, que é pra ficar bem delicadinho, olha. Fiz do outro lado também, você tá vendo aqui? Olha. Olha aqui, gente, olha. Tem nada demais, ó. Só vou colocar algumas bolinhas assim, olha, gente, olha. Tá? Aqui, olha. Tá vendo as bolinhas aqui, ó? Eu vou fazer algumas bolinhas nessa parte toda aqui. E já volto. Pronto, gente, eu já fiz os pinguinhos, as bolinhas. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí, ó. Eu fiz nela toda, na tampa, né? Pra trás também. Fiz uma coisa bem sutil. Fiz tudo branquinho, porque eu quero que fique em destaque apenas as borboletas mesmo. Então, gente, já tá pronto. Aí dentro ficou assim, como eu já mostrei. Encapa com papel, passa a cola toda, deixa secar. Aí depois passa o mesmo verniz que eu passei aqui, eu passei aqui dentro também, no papel todo. Aí ficou assim, desse jeito. Tá bom, gente? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia, né? Pra você reaproveitar suas caixas de sapato aí, né? Não joga fora, né? Se você gostou dessa decoração, pode fazer igual, copia aí, usa a ideia. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Se você gostou, já sabe. Curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve pra acompanhar aí minhas dicas, minhas ideias, minhas sugestões. Gente, até o próximo vídeo, tá? Beijinho. Tchau.